Outra coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que sempre me incomodou no uso diário do R Markdown, é que quando você começa um novo R Markdown, ele coloca a data do dia. E aí, às vezes, você vai voltar a trabalhar naquele relatório dali a algumas semanas e tá lá aquela data, e você, ok, aqui a gente pode mudar manualmente. Eu tô gravando esse vídeo no dia 20. Se eu quiser mudar aqui pra 30, tá mudado, tudo bem. A hora que a gente gerar o relatório, vai estar aparecendo 30. Só que o que eu gosto é de deixar essa geração da data sendo automática. Então, a gente tem como colocar nesse date aí um código pra que toda vez que a gente faz o NIT, a gente gere o relatório, ele atualize com a data do dia. De novo, isso vai ser, vai depender muito do seu uso, talvez isso pra você não seja bom. Mas pra mim, a vida em geral é bom. Então, como que a gente faz isso? Vou colar aqui a minha cola. Então, a gente, lembra aquela história de colocar um código dentro? Então, é isso que a gente faz. A gente coloca aqui um código de R, ó, falando pra ele pegar o systime. Então, eu tô dizendo pra ele pegar a data do sistema do computador e ainda pedi aqui pra ele organizar, ó, dia, mês, vírgula, ano. Então, quando ele gerar essa data, ele vai gerar nesse formato ainda. E aqui o Y de year tá com letra maiúscula, quer dizer que ele vai gerar uma data que o ano tem quatro números. Se eu quisesse colocar Y minúsculo, teria dois números só. E, de novo, gente, isso aqui é um outro mundo também. Então, você pode procurar os formatos de data pra você encontrar um que faça mais sentido pra você. Então, quer ver? Vou dar aqui o NIT de novo. Por mais que isso seja demoradinho, é legal pra gente ir vendo as diferenças. Ele vai agora, ó, meu relatório mudou já. Vou voltar lá pra cima. Ó, tá vendo? Já apareceu aqui. Não tá 20 barra 08 barra 2020. Já tá 20 agosto 2020. Ok? Então, ele, inclusive, pegou em português, né? Não sei nem de onde isso veio, se é desse... Enfim, algo nesse código ainda tá falando pra ele pegar em português. Perfeito. Talvez seja porque ele tá pegando do meu sistema. Ok, gente? Então, eu acho super útil também. Outra coisa que é muito, muito útil é a criação de um sumário. Então, ali naquele relatório completão, você viu que eu tinha como ir clicando e achando o ponto específico que eu queria do relatório. Isso é muito útil. E aí, a gente consegue gerar isso facilmente, mexendo aqui no cabeçalho. Vou de novo colar um pouquinho pra eu não me perder. Então, uma das coisas é que a gente vai ter que descer. Ele automaticamente fica aqui, ó. HTML document. Então, a gente vai descer isso. Deixa eu ver se tô fazendo a coisa certa. É, eu acho que nem precisa fazer isso. Vamos ver. O que a gente precisa é colocar... Eu acho que eu vou colocar aqui sim. E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Toque, yes. O que que é esse toque? Acho que ele não precisa estar na linha de baixo, não. O que que é o toque, yes? Toque vem de table of content. Então, uma tabela com o conteúdo, que é o que a gente quer. E aí, tem várias outras opções pra gente modificar esse table of content. Mas aí, eu vou mostrando pra você quais são as coisas que a gente pode modificar. Se eu só adicionar esse toque, yes, ele já vai criar um table of content. Ele já vai criar um sumário. Na verdade, ele deu aqui algum problema, porque vida real é isso. Então, vamos tentar aqui com o HTML document pra baixo. Mas eu acho que não é isso também. Ah, gente, entendi. Desculpa. Tem uma coisa. Esse toque aqui, ele tem que estar dentro do HTML. Então, a gente desce o HTML, dá dois pontos. E aí, o toque, ele vai estar aqui abaixo, né? Um nível abaixo do HTML. Então, eu vou dar aqui, se eu não me engano, são quatro espaços pra funcionar. Um, dois, três, quatro. E aqui, quatro espaços. Vamos ver. Agora, foi. Então, a gente vai montar assim, tá? Primeiro, o HTML. E aí, o toque tá no nível abaixo. E aí, veja, ó, que legal. Já ficou bonitinho aqui. Tô com a lista toda, de todas as coisas. E se eu clicar, ó, ausência de outlier. Ele já vai pra ausência de outlier. Ah, não. Eu quero análise descritiva. Ele já abre aqui, análise descritiva. Então, tá super bonitinho já. O que a gente pode mudar em cima disso? Algumas coisas. Existem opções que são o toque float. Adicionar esse toque float quer dizer que a gente vai começar a ter esse toque. A gente consegue mudar algumas opções nele. Você vai ver que isso aqui, ele já vai mandar o toque pro canto. Ele vai ficar já num canto e não no começo do documento. Uma coisa que a gente já pode estabelecer também, é se vai ficar colapsado e se eu vou ter um smooth control. Eu vou colocar não pras duas coisas. Só pra gente ver o que o toque float muda. Então, só de eu colocar o toque float, ó, o que aconteceu? Ele já criou aqui. Ele mudou esse sumário pra lateral. E já ficou com um estilo diferente também, né? Que conforme eu desço o documento, ó, ele vai destacando qual ponto do documento eu tô. Então, já ficou super legal. Tá vendo que aqui é muito grande, eu tenho muita coisa. Então, ele tem até que colocar uma barra, esqueci até como chama isso, uma scroll bar, pra gente conseguir ver todo o sumário. Uma das coisas que eu gosto de colocar é o collapsed. Então, o que é isso aqui? Se eu colocar isso, se eu colocar aqui yes, ele vai colapsar e ele só vai mostrar os títulos que são títulos primários lá, um título 1. Os títulos 2, 3 e 4, eles vão ficar agrupados, eles não vão estar aparecendo no sumário. Então, isso reduz o sumário, fica mais bonito, quer ver? Então, ó, como agora tá, continua o mesmo esquema. Conforme eu desço, ele vai destacando. Só que tá vendo que os títulos menores não estão aparecendo, então ficou mais bonitinho, né? Outra coisa que é legal é que conforme vai, eu vou clicando em 1, abre os subníveis. Então, ele fica exatamente colapsado mesmo. E aí, conforme a gente vai clicando, ele vai aparecendo as outras opções que estavam ali escondidas. E aí, outra coisa é que dá pra tornar esse smooth, essa descida smooth, eu não lembro muito bem como é que muda, o que que muda, mas quer ver? Vamos rodar assim. Mas eu acho que fica uma transição mais suave entre as categorias. De novo, como eu falei pra vocês, é muita opção que tem. Então, você vai ficar procurando e achar o que que se encaixa com você. Tá, não tô lembrando o que que... Não entendi muito bem o que que deu de diferença aqui. Mas é isso, tem uma... Aparentemente tem alguma diferença. Ah, eu acho que eu entendi, não sei. Talvez, eu acho que ele tá descendo aqui de forma mais sutil quando a gente seleciona, tá? Mas eu vou deixar um não aqui mesmo. Ok. Então, beleza. Coloquei o sumário. Outra coisa que dá pra gente fazer, eu não sei se você reparou, mas nesse documento que eu tô criando agora, os títulos e subtítulos não estão numerados e no outro estavam. Aquela numeração eu não fiz à mão. Eu fiz de uma forma automática. De novo, mexendo no cabeçalho. Vou de novo copiar o código aqui, que eu não vou lembrar de cabeça, que é o Number Sections. Então, muito... O nome também faz super sentido, né? Então, a gente coloca aqui, ó. Number Sections, Yes. Então, isso aqui tá dizendo que eu quero que as seções sejam numeradas. Se eu der o NIT aqui, ele vai numerar e ele vai numerar, inclusive, de acordo com a hierarquia que você estabeleceu. Então, se você estabeleceu que um era título 1, outro era título 2, ele vai numerar uma coisa bem ABNT, assim, de acordo com isso, tá vendo? Ó, então aqui, ó, virou 1. Se eu abrir aqui, por exemplo, a leitura do banco de dados, o que tava como subnível, ele chamou de 4.1. Aqui, ó, 5.1, 5.2, 5.3. Ele foi fazendo pra gente já essa numeração automática. Eu acho que depende, né, do documento que você tá gerando, mas pode ser super útil. E, de novo, qualquer coisa que seja uma numeração automática é uma benção, né? Porque se você mexe numa coisa aqui em cima, todo o resto se adapta, você não vai ter que fazer isso à mão. Ok? Beleza. Outras coisas que eu gosto de mexer e que são super também estéticas. Uma das coisas que eu gosto é mudar o highlight do código. O que é o highlight do código? Eu chamei aqui em inglês mesmo porque é o que mais a gente usa, tá? O highlight é o destaque do código. Se você for reparar, quando a gente tá digitando ali no RStudio, o código, ele vai ficando, vou só deixar isso aqui no cantinho. O código, ele vai ficando colorido, tá vendo? E eu acho isso ótimo, dá super pra gente ir entendendo. Então, ah, tudo que é texto, ele deixa verde, funções, algumas ficam em azul. Então, a gente consegue, ajuda muito. Se tudo tivesse da mesma cor, como é no Rbase, fica bem mais chatinho da gente entender. É só porque eu falei fechou, né? Deixa eu achar ele aqui. Nesse nosso caso, ó, tá tendo um highlight? Tá, tá vendo? Tá vermelho e tal. Só que você tem também a opção de trocar o tipo de highlight, mudar a cor. E aí, eu vou te mostrar como que a gente faz isso. A gente faz isso adicionando aqui, ó, highlight e escolhendo um tipo de highlight. Eu escolhi um que chama esse textmate, que eu fui escolhendo e eu achei que combinava mais. Quer ver? Vou dar um niche aqui pra gente ver como que muda. Eu lembra que tava vermelho e vinho, né? Esse textmate que eu escolhi, se eu não me engano, ele fica azul e verde. Eu achei que combinava melhor. Então, tá vendo, ó, não tá mais vermelho, ficou aqui azul. Ó, aqui acho que nem ficou de cor destacada e tal, mas ele mudou as cores, tá? E isso foi porque é o que eu escolhi. Então, azul, eu tô meio cega, mas acho que isso aqui é verde, né? E é isso, então ele mudou as cores, tá? Ah, mas eu não gostei dessas cores que você escolheu. Tudo bem, por quê? Porque existem várias opções de highlight. E eu deixei aqui pra você, ó, um site mostrando todas as opções. Se você clicar aqui, você vai abrir esse site aqui do Enron Viff, não sei falar o nome dele. E ele mostra todas as opções, ó, tem o Default, tem o Expresso, que fica com o fundo escuro, tem o Headdock, Kate. E você escolhe. Um que a galera ama é esse tango, ó. Eu tinha escolhido esse Textmate. Mas você escolhe o que você gostar mais, ok? Então, tem algumas opções de highlight pra você. Eu gosto de deixar sempre com highlight o código, porque fica muito mais fácil da gente enxergar quando a gente tá lendo o documento. Ok? E aí, por fim, então, voltando aqui pro nosso Web Studio, aí, por fim, a gente tem também como mudar o tema. Então, até agora, só fechei aquele documento que era auxiliar. Então, highlight do código, ok. Aí, a gente tem também, então, como mudar o estilo do documento como um todo, usando uma coisa que é o tema, o Team. Team, eu escolhi esse que chama Flatline, mas existem outros. Então, eu vou adicionar aqui pra gente entender. Se eu rodar aqui, ó, você vai ver que ele vai mudar a fonte, ele vai mudar as cores dos links. Então, se você entende um pouco de edição de coisas na internet, ele trabalha com CSS, tá? Então, você consegue, inclusive, editar o seu relatório usando CSS, que é uma outra linguagem. Então, tá vendo que mudou, ó? Mudou a fonte do que a gente tava trabalhando. Uma coisa que eu gostei bastante desse, foi por isso que eu escolhi esse tema, é a cor dos links, ó. Ele deixou esse verde legal. Então, a gente tem essas várias opções, ele muda várias coisas, ele edita. Tem várias opções de temas prontos e ainda tem pacotes que você carrega e fornece em temas extras. Eu coloquei aqui, ó, um site pra você ver as opções de tema, que é esse R Markdown Team Gallery. E aí, você consegue aqui ver as opções, ó. Esse é o Default, é aquele que a gente tava usando. Aí, tem o Cerulean, tem o Cosmo, que a galera ama também. Tem o Flatly, que é o que eu tô usando, Journal. Assim, é um mundo de coisas, tá? Inclusive, eu acho que nesse site, eu só tô descendo aqui. Ah, ó, ele mostra temas também que vêm de outros pacotes, como o PrettyDoc e outros. Então, você consegue, olhando aqui, escolher um tema que seja mais adequado pra você. E aí, o relatório fica mais com a sua cara. Inclusive, então, como eu comentei, se você entende de CSS, você consegue criar o seu próprio tema, tá? É que é uma coisa que vai requerer mais trabalho. Então, em geral, você vai criar um tema e usar em todos os seus documentos, né? Na vida real. Ok, gente. Então, no final dessa história, ó, a gente já tá com o relatório que tá praticamente idêntico àquele que eu tinha criado, ó. Já tô com todas as adaptações feitas. A única coisa que eu não fiz aqui é criar, colocar aqui o logotipo e colocar aqui em cima o icon, né? O iconezinho. Eu vou deixar isso pra um outro vídeo, porque eu quero falar disso com calma, ainda mais porque a gente vai falar um pouco de HTML, eu vou ter que falar de hospedagem de imagem. Então, eu não vou falar isso nesse vídeo. Mas acho que só com esse vídeo aqui, você já consegue deixar seu relatório lindo, maravilhoso, né? Então, eu vou até apagar aqui, ó, o que modificar, mas todo o resto tá pronto. E eu vou deixar esse código disponível pra você conseguir consultar quando você quiser, ok? Pessoal, então, fica o pedido de sempre, que é se você curte o conteúdo que eu produzo por aqui, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. E eu gosto também quando vocês comentam, por exemplo, essa série de R Markdown, eu tava achando que ninguém tava gostando tanto, e aí eu comecei a receber uns comentários e eu entendi que existia mesmo essa demanda. Então, comenta, me conta se tá sendo útil pra você. Ok? E lembrando que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no arroba estatística aplicada, então, se quiser, me segue por lá também. Até a próxima!